Com efeito, uma das maiores consequências que esta crise tem trazido é o congelamento em geral da atividade económica, mas essencialmente da atividade turística. Como todos nós sabemos, a atividade turística vive essencialmente daqueles que nos visitam, ou seja, da procura externa. Há uma componente que é relativamente pequena, que tem a ver com o mercado interno, mas interno, digo regional, porque considera aqui o mercado nacional um mercado externo. E em relação a essa matéria, importa saber, para discutirmos esta questão com algum rigor, e para discutirmos esta questão, não baseado numa vox populi que pretende lançar alguma confusão, convém verificar aquilo que está a acontecer no mercado do turismo. O dia 13 de maio foi considerado, e era considerado pelos principais players deste setor, como um dia que marcaria a evolução e a previsibilidade em relação ao futuro do setor do turismo. Era o dia em que a Comissão Europeia definiria, eventualmente, algumas regras de comportamento e algumas regras que orientassem o setor do turismo. Bom, aquilo que aconteceu no dia 13 de maio não foi propriamente isso. No dia 13 de maio deste ano, aquilo resultado dessas mesmas conversações e dessas reuniões foi apenas o vantar das grandes e enormes dúvidas que existiam e existem no que diz respeito à evolução do setor do turismo. E há pouco o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves falou que o Ministro Alemão anunciou a realização de contactos bilaterais com diferentes países, mas uma das determinações fundamentais e centrais da Comissão Europeia é que está determinadamente contra qualquer tipo de acordo bilateral entre Estados-membros. A Comissão, ao Sr. Deputado, Sr. Deputado, abana a cabeça que não, está aqui na comunicação da União Europeia. O primeiro aspecto que é ressalvado nesta comunicação é que não deverão existir ou desaconselha a existência de acordos bilaterais entre Estados. Deve haver, sim, uma coordenação entre os diferentes países, de maneira a que não haja restrições para uns e restrições para outros. E que o critério fundamental na atitude a ter em relação a esta matéria é o critério epidemiológico. Ou seja, regiões com semelhantes desenvolvimentos epidemiológicos devem, devem então proceder a uma abertura. E mais, existem outros problemas que foram levantados nesta reunião que têm a ver com os interesses das companhias aéreas. As companhias aéreas levantam duas grandes questões, especialmente as companhias de low cost. Duas grandes questões. A primeira que tem a ver com as imposições que poderão surgir em termos de ocupação dos aviões. E a outra grande questão, que é uma questão financeira, que tem a ver com a suspensão ou a pretensão que as companhias aéreas tinham de que os direitos dos passageiros em relação aos cancelamentos e aos ressarcimentos pelos mesmos cancelamentos fossem suspensos. E a Comissão Europeia disse que não. Não haveria qualquer suspensão dos direitos dos consumidores. E perante esta situação, as companhias aéreas estão perante dois enormes problemas. O primeiro problema, viajar com metade ou um terço ou dois terços da capacidade. E algumas companhias já disseram que se é essa a imposição e que se é isso que vai acontecer, não levantam os seus aviões dos aeroportos. E depois a questão dos 9.2 mil milhões de euros que as companhias aéreas neste momento enfrentam perante os pedidos de ressarcimento pelos cancelamentos de viagem. As companhias pretendiam que os direitos dos consumidores da União Europeia fossem suspensos em relação a estes cancelamentos. A Comissão Europeia não atendeu a esse pedido. E, portanto, nós temos estes dois grandes problemas que enfrentam as companhias aéreas e que determinam e determinarão muito daquilo que vai acontecer no futuro. Mas existem outras questões também que estão por resolver. E quando se fala na existência de planos, são planos meramente contingenciais. Porque, enquanto este tipo de situações, quer a liberdade de movimentos, quer a questão do ressarcimento às companhias aéreas, quer a questão da evolução da situação epidemiológica em muitos dos países, a existência ou a mera existência de um plano apenas pode servir como indicação e que não pode vincular qualquer tipo de acordo entre operadores, entre governos, pela simples razão de que os mesmos podem não ver acontecer. E ainda hoje, ainda hoje, eu vi uma notícia no Diário de Notícias da Madeira em que fazia uma referência àquilo que estava a acontecer em Canárias. Também ontem eu vi o Sr. Deputado Paulo Cafofo dizer que a Madeira devia iniciar um processo de abertura idêntico àquilo que Canárias estava a exercer. E vamos então ao processo de abertura de Canárias. Eu tenho aqui o Boletim Oficial do Estado Espanhol que replica o que foi publicado no Real Decreto 463 de 2020 e que determina a situação neste momento no que diz respeito à abertura de fronteiras. Neste momento, dois aeroportos em Canárias podem receber voos do exterior. O Governo canariano pediu ainda no passado domingo a inclusão de mais dois aeroportos para receber voos do exterior. Neste momento, a determinação é esta. Canárias, o arquipélago das Canárias vive uma situação diferente consoante as ilhas. A maior parte, as maiores ilhas ainda estão na fase 1 de desconfinamento. As ilhas mais pequenas já passaram à fase 2 do desconfinamento. E vamos àquilo que está determinado para Canárias. Desde as zero horas do dia 15 de maio, restabelecem-se temporariamente os controles de fronteiras interiores e aéreas e marítimas. Só é permitida a entrada em território nacional de cidadãos espanhóis, residentes em Espanha, devendo acreditar a sua residência habitual, trabalhadores transfronteiriços, profissionais sanitários, que se dirigem a exercer a sua atividade laboral, e pessoas que tenham certificados documentais que lhes atesta a deslocação por casos de força maior. Desde as zero horas do dia 15 de maio, todos os viajantes internacionais que cheguem a Espanha deverão guardar quarentena obrigatória nos 14 dias seguintes. E a sua chegada e à sua chegada deverão permanecer na sua casa ou em alojamento e só poderão sair para situações de assistência em sítios, centros de saúde, aquisição de produtos farmacêuticos e bens de primeira necessidade. Desde as zero horas do dia 23 de março, portanto, é uma... que está prorrogado... está desde o dia 23 de março, restringe o acesso de viajantes pelas fronteiras exteriores em Espanha. E, portanto, aquilo... a chamada abertura de Espanha é exatamente aquilo que acontece aqui na Madeira. Porque desde dia 4 de maio, todos aqueles que cheguem à Madeira com um teste efetuado nas últimas 72 horas podem guardar a quarentena em domicílio, no seu domicílio, não sendo obrigados a serem alojados nas instalações que estão adestritas para isso. E, portanto, não há maior abertura em Canárias do que na Madeira. E os voos que aparecem na notícia de hoje, sim, podem ser realizados, tal como qualquer voo internacional pode aterrar no aeroporto da Madeira. Qualquer voo pode aterrar no aeroporto da Madeira. É preciso que queiram. É preciso que queiram. E se não tiverem o teste efetuado, têm que se dirigir para os hotéis que estão designados. Se estiverem o teste efetuado há menos de 72 horas, poderão ir para o alojamento que contrataram, se houver alojamentos que vendam os seus quartos, ou para uma residência. E, portanto, não há maior abertura no mercado espanhol ou no mercado canariano. E estas determinações aplicam-se a todos os aeroportos que podem receber voos do estrangeiro em Espanha, que são apenas alguns. E em relação aos planos, eu tenho aqui uma informação do Presidente da Federação de Empresários de Hotelaria e Turismo de Las Palmas, que prognostica a abertura da hotelaria espanhola canariana para outubro e que apenas, a previsão que faz, é que apenas 5% dos hotéis canarianos poderão proceder à abertura normal ainda durante o período de verão. E, portanto, a abertura que se tanto fala noutros sítios é uma abertura extremamente condicionada. É uma abertura extremamente condicionada por várias razões. Por razões internas, que têm a ver com a evolução da epidemia, mas, acima de tudo, com razões externas, que têm a ver com a capacidade de haver transporte, a capacidade de haver trânsito de turistas de um sítio para o outro. Mas, ainda assim, porque também já falamos de solidariedade aqui, ainda assim, os governos dos Estados, neste caso o governo espanhol, que já definiu uma verba de 16 mil milhões de euros para as comunidades autónomas, no caso específico de Canárias, já destinou para a questão do turismo, ainda que estas restrições se mantenham, cerca de 35 milhões de euros só para o setor do turismo. São 15 milhões de euros destinados à promoção do destino de Canárias e são 20 milhões de euros em isenção de taxas aeroportuárias e portuárias. Estas duas verbas já foram indicadas e direcionadas pelo governo de Espanha para o governo de Canárias. E esta é que é a verdadeira questão. Os senhores deputados, e bem, criticam o governo regional pelas suas putativas indefinições, mas como eu acabei de mostrar aqui, as putativas indefinições estão a acontecer em todas as regiões turísticas da Europa. Ao contrário do que os senhores afirmam, não é uma idiosincrasia madeirense, uma teimosia madeirense. É porque ninguém sabe o que vai acontecer. A própria Comissão Europeia não sabe o que vai acontecer. Porque se por um lado está a definir orientações, guidelines, como eles chamam, por outro lado, essas mesmas guidelines já estão a ser imediatamente contestadas. Pelos operadores turísticos, pelos hoteleiros, pelas companhias aéreas, pelos Estados. e, portanto, a probabilidade de se chegar a um conjunto de orientações unanimemente aceites, uniformemente adotadas pelos diferentes Estados, ainda está longe. Mas, ainda está longe também sabermos qual a evolução desta própria pandemia. e, portanto, os senhores deputados do Partido Socialista, como todos aqui, têm a legitimidade de fazer as críticas que entenderem. Mas eu pedia que essas críticas fossem feitas com algum rigor e não apenas com o sentido de fazer aproveitamento político daquilo que não é aproveitável politicamente. nós estamos a fazer coisas muito bem feitas que têm de ser ressalvadas. Algumas coisas que poderão ter corrido mal também merecem a crítica. Agora, a crítica a ser feita tem de ser uma crítica justa. E a crítica a ser feita comparando com outros que fazem melhor tem de ser verdadeiramente com quem está a fazer melhor. e neste caso Canária está a fazer o que pode. Mas vou-lhe dar um exemplo tão simples quanto isso. Enquanto que em Portugal não há possibilidade por exemplo de um secretário do Turismo entrar e dialogar diretamente com o presidente da Organização Mundial de Turismo porque essas relações têm de passar por exemplo pelo governo português a conselheira do Turismo canariano fala semanalmente com o presidente da Organização Mundial de Turismo nem que nós nem temos ainda que quiséssemos essa possibilidade porque todas as alegações feitas entre uma determinada região com uma organização internacional têm de passar obrigatoriamente pelo Estado português. É assim que define a nossa Constituição é assim que define a nossa organização está bem está mal não sei mas aquilo que eu possa testar é que não estamos a comparar coisas comparáveis e depois senhor deputado senhoras e senhores deputados comparar comparar aquilo que nós estamos a fazer bem com aquilo que os senhores julgam estarmos a fazer mal nós não estamos a fazer diferente daquilo que os outros estão a fazer inclusive a primeira praia a ser aberta na Europa foi a praia do Porto Santo e isto não é dito pelo governo regional isto não é dito pelo governo regional isto é dito pelas entidades internacionais e pela comunicação social internacional portanto eu esperava também uma palavra de reconhecimento por isso antes sabem senhoras e senhores deputados os voos interilhas em Espanha só na semana passada foram aprovados aqui também se a Binter cumprisse o contrato que tem para cumprir se a Binter cumprisse o contrato que tem para cumprir se a Binter cumprisse esse contrato provavelmente os voos já existiriam mas o movimento de passageiros via marítima já está a acontecer com total liberdade e portanto eu recuso primeiro eu aceito a crítica mas eu aceito a crítica justa e rigorosa e nesta matéria se os senhores quiserem fazer comparações façam comparações justas e rigorosas e na matéria do turismo as vossas comparações não são nem justas nem rigorosas muito obrigado